Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Hematóide Muita Lenda Juntos. Como eu já havia dito, essa semana, os três vídeos da semana aqui, segunda, quarta e sexta, é falando sobre a psoriase. Então, se você foi diagnosticado com algum tipo de psoriase, já comenta aqui embaixo, compartilha as suas informações e assista o vídeo até o final. Se você gostar, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal aí, tá bom? Não é inscrito? Estou esperando você se inscrever. E participe nas nossas redes sociais. Tem todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo e até o grupo do WhatsApp, onde você pode ir lá tirar suas dúvidas e compartilhar também as suas informações. Hoje vamos falar sobre psoriase no couro cabeludo. Bora lá para o vídeo? A psoriase é uma doença autoimune em que as células de defesa do corpo atacam a pele, levando aí ao surgimento de manchas. O couro cabeludo é um local onde mais frequentemente surgem as manchas da psoriase, causando vermelhidão, descamação, coceira, dor e também a queda de cabelo. Embora não tenha cura, a psoriase no couro cabeludo pode ser tratada com o uso de xampus, cremes e medicamentos que aliviam os sintomas, principalmente a coceira e que deve ser orientada com certeza pelo dematologista. Um dos xampus mais usados, trata esse tipo de psoriase, é proporcionado aí pelo globetazol, 0,05%. Principais sintomas. A psoriase no couro cabeludo provoca sintomas como lesões avermelhadas e descamativas, coceira, queda de cabelo, dor, sensação de queimação. Em alguns casos pode ainda acontecer sangramento no couro cabeludo, o que é principalmente provocado aí pelo ato de coçar a cabeça. Alguns desses sintomas podem também se espalhar do couro cabeludo para as orelhas, nuca, pescoço ou a testa. O tratamento da psoriase no couro cabeludo pode variar de uma pessoa para outra, dependendo da gravidade do quadro e também da intensidade dos sintomas. No entanto, algumas das formas de tratamento mais usadas incluem aí os xampus para a psoriase no couro cabeludo, que deve ser recomendado pelo dematologista, assim como a quantidade do produto e o tempo de tratamento. Na maioria das vezes, esses xampus são usados em conjunto com outros medicamentos e servem aí para aliviar a coceira e diminuir a descamação do couro cabeludo provocado pela psoriase. O xampu, ele também é contido aí pelo propionato de clobetazol, como eu já havia dito, que é uma das mais utilizadas para o tratamento da psoriase no couro cabeludo. Além disso, alguns xampus na base de vitamina D, alcatrão, ácidos salicílicos e imunoprocessores, como muitos outros também, podem ser indicados para tratar esse tipo de psoriase. Ao lavar o cabelo com esse xampu, é necessário não forçar a saída das casquinhas da psoriase, por isso pode provocar sangramento e causar infecções. O recomendado é aplicar o xampu e esperar alguns minutos para o produto agir e depois enxaguar com água morna para ajudar a amolecer as casquinhas. Em seguida, pode-se pentear o cabelo com uma escova de cerdas macias. Também são utilizados alguns medicamentos, que podem ser indicados pelo médico, pois nem sempre o uso dos xampus melhora os sintomas. Os corticoides são os medicamentos indicados na maioria dos casos, pois diminui a coceira e a inflamação, ajudando a diminuir as lesões no couro cabeludo. Tem o tratamento também natural. Apesar de não ter uma cura, a psoriase no couro cabeludo, ela manifesta de tempos em tempos, sendo mais frequente em épocas de maior estresse. Por isso, é importante ter alguns hábitos que ajudem a reduzir o estresse, como manter uma dieta saudável, fazer exercícios físicos e realizar atividades de lazer. Além disso, algumas pessoas podem ter crises de ansiedade e depressão, que pioram os sintomas da psoriase, sendo que nesses casos é recomendado acompanhamento com um psicólogo ou um psiquiatra, porque os medicamentos ansisolíticos podem auxiliar no controle da psoriase. Alguns produtos naturais podem também auxiliar o tratamento no couro cabeludo, como pomadas à base de babosa, que reduzem o vermelhidão e a descamação. Além disso, é recomendado tomar sol nos horários de menor calor, pois a exposição ao sol pode melhorar as lesões, além de elevar os níveis de vitamina D no corpo, que também ajuda a combater a psoriase. Possíveis causas As causas da psoriase no couro cabeludo ainda não estão definidas, mas elas surgem quando as células de defesa do corpo, os glóbulos brancos, acabam atacando a pele desta área do corpo, como se ela fosse um agente invasor. Algumas situações podem aumentar o risco de desenvolver este tipo de psoriase, como ter pai ou mãe com esta doença, estar acima do peso, ter sensibilidade ao glúten, fazer uso de cigarro, manter níveis altos de estresse, ter vitamina D baixa e ter algum problema que baixe a imunidade, como infecção e HIV. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo. Gostou? Estou esperando o seu like. Vamos comentar aqui embaixo, você tem algum tipo de psoriase? Vamos comentar, compartilhar informações. Te espero nas redes sociais da Artística Amatoide Muito Além das Juntas. e até semana que vem com mais um tema aí de algum vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Artística Amatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!